Olá, seja bem-vindo ao mundo em que vivemos, hoje dada a demanda crescente de pessoas com dificuldade de sair de casa para se deslocar para uma sala de aula. Oferecemos os cursos online mais barato e com certificação com validade em todo o território brasileiro. Vamos lá! Se você não observou enquanto navegava, existe várias modalidades do curso banho e tosa, prata, ouro e diamante. Importante lembrar, temos aqui a opção do curso online, onde o aluno assiste as aulas aqui mesmo na sala de aula online e também a opção impressa, onde a apostila e os DVDs irão chegar no conforto da sua casa. Atenção! Cada um deles oferece uma carga horária diferenciada. O aluno pode também optar em comprar um único curso de um único animal ou pacote completo com vários animais. O curso tem como objetivo, mesmo após o término do curso, transmitir conhecimentos para as atividades profissionais com animais em geral, disponibilizando no mercado um conjunto de pessoas aptas para colaborar nos mais variados locais onde é exercida esta atividade. Vale ressaltar para os alunos que queiram comprar o curso online, temos a opção da certificação. Não haverá prova. São exercícios de múltipla escolha que fará após o conteúdo estudado e obter no mínimo 50% de acertos. E aí, o que você está esperando? Cursos Opção. A melhor forma de estudar.